olha gente, como que é aqui eu to falando dá um salve ai Martina grava a Martina lá a Martina ta com vergonha fala com os seguidores brasileiros lá a Paloma essa é a Paloma vem Pique, dá um oi a Pique ta todo mundo com vergonha Oi gente, meu nome é Cauã meu nome é Gracie vocês estão no canal Vivendo 2 gente, hoje a gente vai gravar pra vocês um dia com a gente na piscina aqui em Viseu e a gente vai mostrar preço, vai mostrar tudo pra vocês, então já acompanha a gente até o final desse vídeo gente, lembrando que a Gracie vai comprar biquíni agora, vou comprar um short pra mim de praia também assim, porque o calor que ta de matar e a gente vai curtir um dia na piscina, né? E a gente não trouxe então a gente vai ter que comprar. Sim, a gente vai mostrar tudo pra vocês, a gente com nossos amigos aqui de Viseu tá bom? Então já deixa o like e se inscreve no nosso canal Bora gente, a gente ta descendo aqui a rua olha isso sol maravilhoso você é doido? Eu acho que eu nunca vi um sol desse na minha vida. Gente, ta fazendo 40 graus hoje aqui em Viseu. 40 graus hoje gente, e a gente vai curtir essa piscina e vocês vão acompanhar com a gente esse dia olha aqui gente, qualquer shortinha assim de praia assim ó de banho é 5 euros baratinha 5,99, 6 euros é, 5,99 eu to precisando de um desses assim ó tem várias cores ó agora ele vai escolher aqui gente, peguei essas duas cores a laranja que eu gostei, achei bonito eu vou experimentar agora e a azulzinha também achei bonita tem essas duas cores bonita aí eu vou ver, mas eu acho que eu só vou levar um só porque é só pra ir pra piscina hoje mesmo, entendeu? acho que eu vou levar só eu acho que eu vou levar a laranja olha gente, esse shortinho que eu queria experimentar bem comportadinho eu acho que eu acho que eu vou levar olha gente, de 15,99 menos 50% de desconto gente, olha isso 23,97 gente 23,97 e mostra os cêntimos que eles te dão aí tipo, a gente vai lá e recebe o que? 2 cêntimos, 1 cêntimo eles dão um truco certinho como eu mostrei o chinelo pra vocês tava 15, saiu a 7,99 exatamente tava 15, saiu a 7,99 porque tava com aquele saldo vermelho de 50% de desconto isso mesmo olha gente, loja de biquíni a gente vai em outra loja de biquíni porque aquela ali eu já fui gente, o biquíni foi 17,40 a gente achou bem carinho só que tava mais cara ainda só que a loja tá com 50% de desconto isto é Viseu vamo que vamo Viseu a rotunda, a rotunda a rotunda roda circulária minha amorinha minha amorinha caldinho parece um deserto vai sair no vídeo já deu chegamos olha ainda tem uns olha temos 4 horas vai ter que trabalhar para vocês contirem sentem-se ali ao pé da palombo vai gostando da minha carteirinha é fininha maleável é pequenininha e ocupa menos espaço conseguiste fazer-me um plano familiar? como é que está a minha ali? sim meu Deus 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 olha gente como que é aqui eu tô falando a Martina dá um salve aí Martina grava a Martina a Martina tá com vergonha fala com os seguidores brasileiros lá a Paloma essa é a Paloma vem Pique dá um oi a Pique tá todo mundo com vergonha é olha gente como que é a gente tem de guardação de vocês alugam essa grama aqui é sintética é gelada olha é Pique fala oi Pique oi 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 Pique tem esses tobogãs o Cauã tá aqui o Solzão rachando gente tem um café um restaurante ali ó é pra comprar sorvete comida tem de tudo tem de tudo cadê o pé pra mostrar fogo acabou de ralar o pé gente ó escorregou eu 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 não eu eu não eu não eu 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 peguei um desses, 1,60 e o Cauá pegou um desses, 1,60, que eu também achei bem bom. Gente, tá muito quente, tá muito, muito calor, eu acho que o calor daqui é pior do aqui do Brasil. Calma vai molhar o pé, agora eu vou molhar o pé no chuveiro, molhar o pé no chuveiro porque não dá não, com esse sangue aqui. Abre mais. Calma, tá molhando o machucado. Isso tudo porque não me ouviu, gente. Vou gravar o calma descendo no tobogã, ele é fila. Tem dois tobogãs ali, tem o vermelho e o amarelo. Ele vai no amarelo. Eu vou gravar ele descendo tudo. Calma, tá bem lá, ó. E aí, ó, ó. Eu vou gravar o calma descendo tudo. Não quero gravar. Tá bom. É. Tchau. 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 Dá um salve, Piki. Gente, essa é a Piki. Fala com ele, de Piki. Fala com os brasileiros. O que você tem a dizer para os brasileiros? Não sei. Não sabe? Tá tímida? Tô. Tá com vergonha? Gente, a Piki ama coisa de conteúdo do Brasil. Ama coisa do Brasil. Tik Tok, Roblox, né? É que se vem. É. Vamos, vamos. Dá mais um mergulho que hoje tá lotado, né, aqui, gente. E ali no banheiro, como vocês viram, tem chuveiro, tem vestiário para o povo trocar roupa, tudo certinho. E as coisas aqui também no restaurante, aqui nesse café, é tudo baratinho. Martina! Piki, é fundo. A Martina. É. Aí é fundo mesmo, Piki. Oi. Oi. A gente tá noquilo. Ai, ai. Agora a gente tá indo embora. Não é, Piki? A gente tá indo embora agora. Vocês me deixaram ali. Só ia com o Cauã, com a mãe, né? É. Só comigo. Menos com esta aqui, porque ela é leve. Podia-me segurar. É mesmo. Se eu descesse com ela, ela nem podia-me segurar. Opa, lá na feira tem dado um bafo, um calor, meu. Tá tendo muito movimento, Sal? Zero. Nada. Muito calor, muito. E porquê que a mãe não foi para o caminhão, como ontem? É. Porque olha, pergunte-lhe a ela, não quis. Diz que não queria, que não queria. Que teimoso. Ai. Pois eu... Quando está a companhia do hotel, ainda pior. Tem que dar a volta para ir puxar. Tem que dar a volta para ir puxar. Um shampoo e um café para crescer o cabelo. Eu estava com uma sede. E quando... Mas... Comprei uma escova. Os dois pincéis. Que eu te comprei com o meu dinheiro. Onde? Para fora. Piki, não pergas, por favor. Que é para levados para casa, mas não usares os meus. Eu tenho uma bolsinha e tudo. Piki, gostou da piscina? Gostou da piscina? E você, Martina? Gostou? Era fiche? Sim. Não. A Martina fica com vergonha, cara. Martina. O menino está a dizer que tinha selo e que foi... Vai, faz. Dá cá, tá bom. Ó. Vai apagar o meu vídeo que eu estou horrível. Não, ó. Ai, eu vou ser de novo. Vai apagar o vídeo que eu estou horrível. Está horrível nada. Estou horrível, Luciana, meu cabelo. Vai ser postado, Martina. Segue ela lá, gente. Como que é o Instagram da Martina? Martina. Ah, não. Não, não. Mais pistola. Martina Teixeira com dois A. Martina Teixeira com dois A, ó. Os brasileiros vão tudo mandar mensagem para a Martina. Ai, Martina, você sabe como é que é isso? Ai, Martina. Martina, como que arruma a casa aí, Martina? Eu vou apagar o teu Deus. Fala aqui, seu chato. Aí. Tipo a Carminha, né? É. Fala da Avenida Brasil. É, sim. Fala aqui, gente pobre. Olha, gente, esse aqui é o Miguel. Fala com eles, Miguel. É, sim. Eu já passei muito calor na minha vida. Eu já estive em países com 40 e 50 graus de calor. Mas aqui em Portugal não há. Gente, está muito calor, muito calor. Calor. Eu já estive no México. Eu já estive no Dubai. Eu já estive em Marrocos. Não é para dizer onde eu estivei mesmo que já fiz terras com muito calor. Esta ganhou. E deixa aqui nos comentários se vocês entenderam o que ele falou. Que depois... Se você falar muito rápido, vocês não vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Porque eu falo muito rápido, as portuguesas falam muito rápido. Então vocês não vão perceber o que eu vou dizer. O Cauã falou que não entende nada que você fala. Gente, deixa nos comentários. Mas o Cauã é um caso a parte. O Cauã é um caso a parte. Vou deixar, ó. Deixa nos comentários e depois eu vou falar para ele responder vocês. Como é que falam as duas vezes? Se inscreve. É, se inscreve no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. O sininho. Ative o sininho, moleque. Ative o sininho. Gente, a gente está acabado, destruído depois desse dia maravilhoso. Sim. Como vocês viram no vídeo, a gente já está em casa. Já estamos em casa, cansados, acabados. Agora a gente vai tomar um banho, dormir muito, que amanhã é outro dia. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Da piscina. Tchau, gente. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijo. Vamos dormir.